No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante em que fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada, a sua boca aberta O seu peito deserto, a sua mão parada Lacrada, selada, molhada De medo, pai na cabeceira É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço Moço, 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 moço E eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa, cuidemos da vida Se não chega a morte, ou coisa parecida E nos arrastamos sem ter visto a vida Antônio Carlos Belchior nasceu em Sobral, no Ceará Em 26 de outubro de 1946 E morreu em Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul Em 30 de abril de 2017 Cresceu ouvindo a música da igreja O rádio do vizinho E os tios ceresteiros Que cantavam a música popular De tradição nordestina Sua mãe cantava no coro da igreja E seu avô tocava um pouco de sax E de flauta Belchior estudou em colégio de padres Onde se interessou especialmente Pela grande quantidade de horas diárias Dedicadas ao canto Entre as práticas litúrgicas e canônicas A partir de suas experiências musicais e literárias Sua obra dialoga com poetas românticos Como Álvares de Azevedo e Castro Alves Artistas nacionais Como Caetano Veloso e Gilberto Gil E internacionais Como Beatles e Bob Dylan Além de se relacionar fortemente Com a geografia, a vegetação E as tradições culturais Típicas da região nordeste do país A música na hora do almoço Venceu o quarto festival universitário da MPB Em 1971 Cantada por Jorginho Telles e Jorge Neri Sendo lançada posteriormente por Belchior Em seu álbum de estreia Em 1974 E pode ser considerada O primeiro sucesso de sua carreira Segundo o compositor A letra fala sobre as condições de vida De uma família patriarcal Como a dele próprio Expondo os conflitos existentes Entre os costumes já estabelecidos E sua visão de mundo contrastante De quem sonha em ser artista E viver de música Vamos dar uma olhada na letra No centro da sala Diante da mesa No fundo do prato Comida e tristeza A gente se olha Se toca e se cala E se desentende No instante em que fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada A sua boca aberta O seu peito deserto Sua mão parada Lacrada e selada E molhada de medo Pai na cabeceira É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço Minha irmã mais nova Negra cabeleira Minha avó reclama É hora do almoço Moço, 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 moço E eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Ou coisa parecida Aparecida Pra executar o acompanhamento harmônico Dessa música A gente vai precisar De três acordes O Lá maior O Ré maior E o Ré menor Vamos ver como ficam os desenhos No braço do violão Lá maior Ré maior Ré menor Na primeira parte Do dedilhado A gente vai usar O acorde de Lá maior O polegar toca na quinta E na quarta corda O indicador na terceira E o médio na segunda Desse jeito Vamos ver como é que fica Na tablatura Tocada um pouco mais lento E no andamento original Da música Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Na segunda parte Do dedilhado A gente vai usar Os acordes De Ré maior E de Ré menor O polegar Vai tocar na quarta E na terceira Corda O indicador Na segunda E o médio Na primeira Vamos ver como é que fica Agora vamos dar uma olhada Com a tablatura Um Dois Três Quatro Agora vamos ver como ficam As duas partes Juntas Vamos dar uma olhada Na tablatura Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro É isso aí pessoal Espero que essa música Tenha contribuído Com os estudos De vocês E que ela possa se agregar Ao repertório Dos violeiros E cantadores Que estão assistindo Um grande abraço E até a próxima